Caralho, menó! Voltamo pra essa porra de novo! Agora, a gente vai entrar naquela seara que eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer, tá ligado? DLCs. Eu não faço a mínima ideia do que tem nas DLCs. E aos guris. Eu até pensei em não fazer as DLCs. O quê? Mas teve uma pessoa que me perguntou se eu ia fazer e eu fiquei, tá, só por esse comentário eu vou fazer. Então, Nombini, se tiver aí, dá um oi. Opa! Bora lá. Primeiro lugar que a gente vai é umas... Começaram a DLC de lá. O quê? Faz pergunta difícil, meu nobre. Caralho, tá tremendo que nem uma vara verde. Ai, que susto. Coê, coê... Porra! 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 Tô ficando nervoso! Caralho, eu fechei o olho e liu por um momento. E eu tinha esquecido que tinha os tartaruguita. Tartaruga com tortuguita. Sendo que tortuguita já é uma tartaruga. Foda-se. Ai, eu não sei nem como entrar nas DLCs. Olha que coisa boa. Eu quero, antes de qualquer coisa, A minha consagrada, ela me falou sobre aquele personagem que eu fiquei muito curioso no último vídeo. Que ele simplesmente falava, Ai, você libertou ele, que não sei o que, que não sei o que lá. Porque, tipo, tá, libertou ele quem, véi? Até ela me dizer que é o cara mesmo que tá reclamando. Por causa que ele tem uma segunda personalidade, véi. O bicho tem um encosto dentro dele, tá ligado? E ela falou pra eu vim de modo hollow aqui. Ih, rapaz. Hum, corno. É isso. É um diálogo a mais que ele tem. Que fez todo sentido agora. Porque é um diálogo que ele fala, Não, não importa então. Agora eu sei que eu vou pegar. Então a gente tem que esperar que esse corno vai vir atrás da gente. Beleza. Agora, teoricamente, eu consigo entrar aqui, né? Consigo. Foda-se. Só pelo barulho a gente sabe que vai dar merda. Olha. Olha o templo inca aqui, véi. Asteca, inca. Caralho! Tô fora. Meu Deus do céu. Que daninho gostoso de não se tomar. O que que eu tô fazendo? Tão me dando a oportunidade de fazer isso aqui, ó. Tem mais um. Ele pelo menos esperou eu atacar outro. Foi humilde. E agora eu vou humilhar ele. Humildade nem sempre é bom, pelo jeito. Até mais tarde, minha gente. Ih, tem mais um. Eles têm estus. Nem fudendo que esses bichos têm estus, velho. Esse negócio de tempo de invencibilidade pra inimigo, estus, é muito cozice. A gente precisa de privilégios. Nossa, era dois toques pra eu me fuder. Eita porra! Não sei se eu agradeço ou fico com medo que a gente vai ter que derrotar esse bicho. Eita porra. O bagulho tem sensor de movimento. Ou seja, shopping não inovou com isso nem fudendo. Manopla de santuário. Vamos ver agora se isso aqui é decente. Cavaleiro de santuário aqui. É um pouquinho melhor. Isso aqui é mais pesado. Então foda-se. Qual a chance disso aqui ser um fast travel? Grande, né? Agora temos que ver pra onde que vai me levar. Pra eu virar nazarépo. É, dois toques. Descer. Beleza. Ai, meu pau. O fato é que a gente não derrotou um boss até agora. Ai, caralho. Quebrei as pernas de novo. Parte 3. O retorno. Eita, dano de queda remaster. Calma aí, meu nobre. Vamos conversar. Diálogo. Sabe o que é diálogo? Não, né? Então vai a merda. Caralho, eu tô entrando nos lugares fudidos. O foda é, eu tô entrando nos lugares fudidos. E até agora nenhuma bonfire. Qual a chance de ter um boss aqui? E toda vez que eu morrer, eu tenho que voltar. Tá. Fala, não, é nem o boss aqui. Eu tô quase morrendo pra Minion. Muito ruim, tá ligado? Não, 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 não. Calma aí também, né? Calma aí também. Tu não vai fazer isso aqui. Opa, vagabundo. Tentou, tentou. Ataque surpresa é eficiente. Não tu sabe fazer. Meu pai do céu, onde é que eu tô, velho? Mínima ideia pra onde eu tenho que ir, velho. Armadura de sangue de Draco. Ó. Só que ela é mais pesada. Já me fudi. Onde é que eu tenho que ir, velho? Me ajude. Será que não era aqui? Pode ser, né? Pode ser que aqui só fosse pra pegar armadura. Que eu não vou conseguir usar. Foda, né? O cara pega, pega, tem o gostinho. E ele é disso. Ah, aqui, ó. Desceu. Ai, quase que eu escorrego. Opa, dano de queda, Black Op 6. Ai, caralho, ai, caralho. Eita, porra. Ai. Daninho de queda. 2077. Ai, meu cu tá fechado. Ninguém te perguntou nada. Eu não tô afim de ver quanto de dano tu vai me dar, tá? Se possível, nem ataca. É, eu já entendi o recado. Puta que me pariu. Deus só dá as melhores guerras para os seus melhores soldados? Realmente, Deus está me confundindo com o Ram. Beleza, a gente conseguiu fazer isso aqui. Agora ainda tem ela. Ai, ela vai brotar com mais três. Ela teleporta. De novo? Tô? Sério? Piranha. Morre. Ah, sou otária. Obviamente, não é esse o boss final. Ai, mas tem uma bonfirezinha. Aleluia, senhor. E o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui nela e começar... Ah, opa, pra caralho. Pra mim, conseguiu levantar peso. Agora eu quero ver isso aqui, ó. Top demais, velho. E esse aqui? Ainda consigo. Ai, que delícia. Ele tá ali. Ai, caralho. Eu pensei que ia vir no rasante. Não, ele tá ali. Meu Deus. Caralho, como é que eu consegui desviar disso, velho? Ai, meu Deus. Puta, que pariu? Mano. Não vai dar. Caralho, eu consegui fazer isso. Foi muito golpe de sorte. Ai, caralho. Vagabum. Tomei no cu, né? Meu Deus. Se isso me acertasse, eu morri. Meu Deus. Eu tô sem essas. Se ele me der um ataque rápido, que eu não consiga desviar, eu tô morto. Esse que é o foda. Nossa, ele tá muito longe. Tipo esse. Só que com uma segunda parte, morri. Nossa, de primeira. Ah, 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 ah. Coroa do rei afundado. Agora, o que que eu faço com isso? Um calor fraco emana da coroa antiga. Isso é uma coisa que eu posso usar? É. É os guris. Esse aqui a gente usa. Agora, o Abu tá completo, feio. Abu, o rei. Irmão, conseguimos. Velho, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, que vai me ajudar muito. E eu espero vocês na próxima. Se inscrevam no canal. E tchau, tchau. E tchau, tchau.